Olá pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma dica super valiosa de livro. O livro é O Monge Executivo, de James Hunter. É um livro que conta a história de um grande empresário que abandonou toda a sua carreira para conviver em um mosteiro e aprender sobre amor, liderança, paz, paciência e bondade com o monge. É um livro muito massa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Apoio Fundação Canudos Apoio Fundação Canudos